Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Para falar que a Google está pensando num sistema de autenticação com chaves físicas, tem também o Mark Zuckerberg pedindo desculpas, porque ele sabe que o Facebook às vezes divide as pessoas, a treta geral, entre outros destaques. E olha só, se você quer receber mais vídeos recomendados como esse aqui, o Hoje no Tecmundo, lembra de deixar o seu joinha, o YouTube considera bastante joinha. Então, se você já conhece a gente, já senta o dedo nesse like. Se você não conhece, então a gente espera que você goste e deixe o seu like se você gostar. Aproveite e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho para receber uma notificação sempre que a gente mandar um conteúdo novo. Claro, fica ligado que eu quero te ficar atualizado. Semana passada a gente comentou que donos do iPhone 8 Plus estão reportando um problema sério com o aparelho. Segundo os relatos, a tela se descola com certa facilidade. Teve pelo menos um caso em Taiwan e que o display saiu enquanto o celular carregava, e outro caso no Japão, nesse o iPhone já estava com a tela descolada na caixa. Pois bem, a Apple se pronunciou, mas não falou muita coisa não. Um porta-voz da empresa falou para o site MacRumors que a empresa está ciente da situação e está investigando. A Apple continua na pauta desse Hoje no Tecmundo, por quê? Segundo o criador do Geekbench, o iOS deixou o Android para trás em desempenho. Geekbench é uma ferramenta que faz benchmarks, ou seja, mede o desempenho de vários aparelhos. E o criador desse serviço, o John Poole, comentou que, abre aspas, foi ele que falou, A performance tem parecido estagnar do lado do Android, onde você não vê esses grandes saltos para a frente. Ele falou isso em uma entrevista ao Tom's Guide. No Geekbench 4, o iPhone 8 conseguiu uma pontuação de 10.170 com o A11 Bionic. Já o Galaxy Note 8, um dos aparelhos Android mais poderosos da atualidade, fez 6.564 pontos. A situação não foi muito diferente em testes como o 3D Mark ou em edições de vídeo 4K. Tem que ressaltar que esses números não querem necessariamente dizer que, na prática, você vai ter uso para tanto desempenho extra, mas não deixa de ser um indicativo do potencial de um aparelho. Olha só como o mercado pode ser irônico, né? Sabia que é interessante para a Samsung que o iPhone X da Apple seja um sucesso? Isso porque a Samsung é a única fornecedora das telas OLED que a Apple usou no iPhone X. Segundo analistas da CounterPoint Technology e do Wall Street Journal, a Samsung deve levar cerca de 110 dólares a cada iPhone X vendido. Junto a isso a outros componentes que algumas subsidiárias da Samsung fazem, e também estão no aparelho, a empresa deve lucrar 4 bilhões de dólares mais do que ela conseguiu com as vendas do seu próprio Galaxy S8. Veja só como são as coisas. Um grupo conseguiu piratear jogos do PlayStation 4, mas é um processo complicado. Membros do Knights of the Fallen conseguiram fazer com que games como GTA V, Far Cry 4 e Assassin's Creed 4 rodassem no console sem uma cópia original. Segundo o grupo, a pirataria de jogos só é possível em unidades do PlayStation 4 com o firmware 1.76 ou inferior. Achar um console nessas condições é bastante difícil, e mesmo que isso aconteça, usar um produto com um software tão antigo vai fazer com que seja impossível jogar lançamentos mais recentes que exigem atualizações mais recentes para rodar. Além disso, qualquer adepto da pirataria vai ficar impedido de jogar online, visto que esse recurso também está atrelado a patches de atualização. O Mark Zuckerberg, criador e chefão do Facebook, pediu desculpas por qualquer treta e divisão que a rede social tenha causado entre as pessoas. Porque ele escreveu o seguinte, Para aqueles que machuquei este ano, peço perdão e vou tentar ser melhor. Para as formas como meu trabalho foi usado para dividir as pessoas em vez de nos unir, peço perdão e vou trabalhar para melhorar. Que todos estejamos melhores no ano que vem e que todos vocês estejam inscritos no Livro da Vida. Ele não detalhou sobre essa divisão no texto, mas vários veículos de mídia dos Estados Unidos notaram que a divisão comentada é a política. É notório que após a massificação do Facebook, sociedades em diversas partes do mundo acabaram acirrando as diferenças políticas e as eleições nos Estados Unidos em 2016 foram um baita exemplo disso. Seguindo esse Hoje no Tecmundo, a Google trabalha em uma nova autenticação com chaves físicas contra cyber-ataques. De acordo com a Bloomberg, a preocupação é com os usuários como executivos de grandes empresas, celebridades e políticos, ou seja, pessoas com visibilidade pública. A iniciativa foi motivada por casos de vazamento de dados no meio político. No ano passado, vazaram mensagens de e-mail do chefe de campanha da Hillary Clinton e vários outros dados do Comitê Democrático Nacional em um ataque de phishing que teria conexões com o governo russo. Esse serviço tem nome Programa de Proteção Avançado e tem previsão de estreia no próximo mês. Ele tem recursos de software como bloqueio de aplicações de terceiros e a autenticação em dois fatores deve ser substituída por chaves físicas, uma delas em formato USB. O acesso ao Gmail e ao Google Drive só poderia ser feito enquanto elas estivessem conectadas. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que a gente comentou aqui estão na descrição, clica neles e confere mais detalhes. A gente volta amanhã, até lá!